O Código de Defesa do Consumidor foi criado em 1990 com o intuito, claro, de exigir responsabilidade do fornecedor e garantir o direito do cliente. Mas nem sempre ele é respeitado. O Procon faz a mediação e agora o consumidor vai ter uma ajuda extra para resolver os problemas. A Patrulha do Consumidor está chegando à Record TV Goiás. A partir de agora, eu, Jefferson Rodrigues, estarei junto com você no programa Balanço Geral, no quadro Patrulha do Consumidor. Você deseja participar, mandando a sua sugestão, mande neste e-mail aqui abaixo, ok? Para comprar a briga do consumidor. A sensação agora é de alívio, né? Agora dormir tranquilo agora, graças a Deus. O Procon entra em parceria nesta causa pela população. Então vamos ligar para essa empresa agora? Vamos, vamos sim, vamos ir. Se você está tendo dor de cabeça com alguma empresa ou produto, nós podemos te ajudar. Mande um e-mail para patrulhadoconsumidor.com.br Estamos aqui para fazer valer o seu direito. Música Música